A reunião do Copom encerrada há pouco marca um ponto de inflexão na condução da política monetária nesse ano. Isso porque apesar de ser amplamente esperada, pelo menos se você pega a opinião do mercado segundo aqui as opções de Copom, veja que a maioria acreditava em elevação de 0,25, menos gente em 0,5, manutenção só menos gente, então já era esperada a decisão de aumento, agora não se sabia em qual magnitude. Só que eu acho que o mais importante ainda quanto a essa decisão não é o tamanho da subida, mas sim primeiro o fato de como as coisas mudaram ao longo desse ano e segundo como foi tomada essa decisão. E antes de explorar esse primeiro ponto, eu vou aproveitar para comunicar algo a vocês. Então eu estava no processo de escrever o livro há cerca de um ano e pouquinho e finalmente ele ficou pronto, pessoal. Está aqui em Nome do Povo, vai ser lançado em novembro. Antes disso, no evento que nós faremos aqui no Grupo Primo, o Fim Day, para quase 30 mil pessoas, o pessoal vai ter a chance de comprar o livro lá no stand especial, mas para quem não for no evento, já há um link de pré-venda. Eu acredito que até o final desse vídeo esse link vai estar pronto. Eu não sei quando você verá, mas estando pronto ele estará aqui na descrição, você já pode reservar o seu exemplar do livro, que como eu disse, será lançado no começo de novembro. Se não me engano, a data prevista é no dia 3 de novembro. E lá no meu Instagram eu já respondi várias perguntas sobre do que se trata o livro, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui para que esse vídeo não fique tão longo, sendo que há bastante coisa para falar aqui sobre decisão do Copom. Mas bom, voltando a esse ponto, vamos lá no começo de 2024, para ver como as coisas conseguem mudar de maneira bastante rápida aqui no Brasil. Pedro Malan costuma falar que no Brasil até o passado é incerto, né? Quanto mais o futuro. E se você pega as previsões do começo do ano, você vai lá no boletim Focus, por exemplo, a Selic terminal para o final do ano estava em 9%, o dólar ficaria abaixo de R$5, a inflação estaria em queda, e naquela época é bem verdade que ainda havia promessa do governo de déficit zero ainda esse ano. Promessa essa que muita gente não botava fé, mas ela ainda existia. Pouco tempo depois ela foi trocada. E de fato nós tivemos quedas da Selic no começo do ano, mas a coisa começou a mudar em maio. E isso já mostra essa importância de uma comunicação clara do Copom, para evitar que o mercado comece a projetar cenários que vão até atrapalhar a eficácia da política monetária. Porque lá em maio, talvez você não se lembre, mas a Selic foi reduzida de 10,75 para 10,5. Só que novamente, mais importante do que o patamar da Selic foi como foi tomada aquela decisão. Porque na ocasião, os nove membros do Copom tiveram uma decisão dividida, não foi unânime. O pessoal mais antigo votou pela redução de apenas 0,25, e o pessoal mais novo, indicado pelo governo Lula, votou pela redução de 0,5. Ou seja, queria ser mais agressivo na redução da taxa Selic. Talvez até por conta das reiteradas críticas do presidente ao nível da Selic. Que de fato, o nível alto da Selic é feito para dar uma freada na economia, para controlar a inflação. Ele prejudica o governo na parte de contas públicas, porque boa parte da nossa dívida pública, cerca de mais ou menos uns 45%, está atrás da Selic. Então, uma Selic mais alta envolve pagamento de juros mais altos, a mais custo com rolagem da dívida. E aqui eu vou usar palavras do próprio presidente. Ele dizia o seguinte, abre aspas, só temos uma coisa desajustada nesse país, é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada, presidente que tem um lado político, se refere aqui ao Roberto Campos Neto, que trabalha para prejudicar o país. Não tem explicação a taxa de juros estar como está. E aí, perceba o seguinte, nessa decisão de maio, uma decisão dividida, onde o voto de Minerva veio do Roberto Campos Neto para uma redução de 0,25, ao invés de 0,5, veja que eles reduziram menos para evitar a desancoragem de expectativas futuras quanto à inflação. Porém, nessa decisão dividida, como foi, membros antigos votando por uma redução menor, membros novos votando por uma redução maior, o mercado começou a projetar, caramba, no final do ano, sai Roberto Campos Neto, entra o novo presidente, não se sabia na época quem seria, agora tudo indica que vai ser o Galípolo. Então, será que a gente pode ter um fantasma da ingerência do executivo sob a condução da política monetária? E para quem acompanha o mercado há menos tempo, há um precedente histórico para isso, na época do governo Dilma, quando Alexandre Tombini, na presidência do Banco Central, manteve a Selic baixa, enquanto a inflação disparava, para não atrapalhar a reeleição da Dilma. E aí, imaginando esse cenário, o pessoal já começa a projetar uma Selic mais alta lá para frente, que será necessária para conter uma inflação mais alta, já que não iria se combater a inflação como se deveria, pensando do ponto de vista ortodoxo, que seria um aumento de juros. E aí, perceba aquilo que eu falei anteriormente dos dois pontos, né? Primeiro, como as coisas mudaram, antes se projetava uma Selic em nove, ela já parou de cair logo após essa reunião de maio. E segundo, que essa tomada de decisão dividida, ela teve um efeito contrário ao que era para acontecer. Veja, desceram menos os juros para mostrar que, olha, estamos combatendo mais a inflação, e no final, o mercado começou a projetar que teria inflação e Selic mais alta lá na frente, por medo de um fantasma de ingerência do Executivo sobre a política monetária feita pelo pessoal do Banco Central. E aí, logo após essa reunião, a Selic ficou parada em 10.5. Os membros do Copom já corrigiram a atitude deles votando por unanimidade na manutenção da Selic. E aí, eu fico me perguntando agora, por que eu não tenho bola de cristal, pessoal? Eu não estou gravando esse vídeo aqui logo após a reunião do Copom. Eu gravo antes, com base nas expectativas do que vai acontecer. E, novamente, eu defendo o raciocínio de que mais importante do que a elevação da Selic é como é que foi essa votação. Porque se ela for por unanimidade, é o mercado falar, pô, então realmente estão de olho não na opinião do presidente Lula, mas sim na questão de como é que está a inflação por horizonte relevante, na atividade econômica, nas contas públicas, no cenário externo. Agora, se novamente a gente tem uma decisão dividida, onde os novos integrantes do Copom votam pela manutenção enquanto o restante vota por subida, talvez até para não desagradar o presidente, o pessoal do PT, aí, novamente, você tem uma projeção ruim para o que vai acontecer à frente. E aí, pensando no porquê da decisão atual. Quase todo mundo que acompanha o mercado sabe que nós temos metas de inflação aqui no país. A inflação, inclusive, nesse momento, ela se encontra na meta. Dentro daquela faixa de tolerância, a nossa meta é de 3%, mas há 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo. Como você pode ver nesse gráfico aqui pegando o IPCA, para 2024, a gente está dentro da meta. Mas o ponto é que essa alteração do patamar da Selic não se dá com base na meta de 2024. Até porque, quando você aumenta, você diminui, o efeito não é imediato. Ele leva um tempo para se espalhar pela economia. Então, ao mexer na Selic agora, o que o pessoal do Copom está olhando, é horizonte relevante. É lá para 2025, onde a gente continua com uma meta de inflação de 3%. Porque se você olha para o boletim Focus, conforme você pode ver aqui na tela, perceba que a expectativa de inflação para 2025 está aumentando e já segue assim há cerca de 20 semanas. Então, para evitar essa desancoragem, olhando para a inflação, a decisão correta seria aumentar a Selic. Mas aí nós temos que lembrar que esse não é o único ponto ao qual os integrantes do Copom têm que se ater na hora de decidir qual o patamar da Selic. Eles vão olhar, sim, a questão da inflação para esse horizonte, mas tem mais 3 pontos que são importantes. A atividade econômica, a questão das contas públicas e o cenário externo. E aí nós podemos começar pelo último ponto citado, o cenário externo. Até porque, esse é um ponto que certamente é uma divergência entre as pessoas na hora de observar o que está acontecendo agora com a Selic. Uma vez que, enquanto a gente cortava juros, começando lá em agosto do ano passado, os Estados Unidos mantiveram sua taxa de juros a Fed Funds Rate no mesmo patamar. E nós fomos cortando. E só agora, os americanos começaram a cortar essa taxa. E qual o ponto? Nossa taxa é muito mais alta do que a deles, foi cortando, o diferencial de juros ficou menor, de modo que já não era tão atrativo assim investir aqui no Brasil para colher essa recompensa de juros mais altos, que é o que muita gente fazia, né? Pega a moeda no exterior, troca por real, investe aqui, ganha esses juros mais altos e troca de novo. O único ponto é que o câmbio não pode variar demais, você pode perder aquilo que você ganhou com juros. Com o juro mais baixo em comparação a outros países, esse câmbio começou a variar. O real foi uma das piores moedas nesse ano. Só que agora, se o juro americano começa a cair também, veja que esse diferencial ia voltar a aumentar. E é o que está acontecendo lá fora, o juro americano finalmente começou a cair. De modo que, com certeza vai ter gente falando que essa subida da Serica foi apressada. A gente poderia esperar um pouco mais, já que o diferencial de juros está aumentando, isso tem que deixar o dólar mais controlado, atrair mais investimento aqui para o país. Então, esse com certeza é um ponto de discórdia. Ainda para os outros dois pontos. Quando a gente olha a atividade econômica, vamos lembrar que subida de juros é um remédio amargo. Você sobe os juros para conter a inflação, mas sabendo que isso vai provocar um desaquecimento da economia. Você coloca a economia num estado mais restritivo, porque você aumenta o custo do crédito. Aí, com menos crédito é menos gente tomando empréstimo, muita gente toma empréstimo para consumir, essa pessoa com dinheiro consome mais, o consumo dela vira renda de outra pessoa que agora tem mais renda para consumir mais também. Então, veja que você tem um ciclo de consumo. Quando você baixa os juros, você maximiza esse ciclo, quando você aumenta os juros, você prejudica esse ciclo. A pessoa não toma crédito, sem crédito ela não consome, o consumo que não aconteceu não vira renda de ninguém, essa pessoa com menos renda também consome menos. Então, o natural com uma subida de juros vem a frear a atividade econômica. E se você freia demais até que você chegue num ponto recessivo, que é o que muita gente achava que iria acontecer lá fora nos Estados Unidos, aí você tem um ponto de inflexão onde os juros podem começar a cair. E como é que está a atividade econômica do Brasil? Ela segue boa. Se a gente pega nos últimos 12 meses, dentro do G20, o Brasil foi o sexto país que mais cresceu. E olhando o crescimento trimestre contra trimestre, a gente cresceu 1.4 no segundo trimestre. Foi a segunda maior alta quando a gente compara com o universo de países relevantes, com economias grandes, ficando atrás apenas do Peru, que cresceu 2.4 e empatando com a Arábia Saudita. Para efeito de comparação, China e Estados Unidos cresceram 0.7, ou seja, a gente segue crescendo bem. De modo que elevar a Selic não seria um problema, até porque todo esse crescimento pode trazer mais inflação. Sobretudo devido à maneira como ele tem sido conduzido pelo governo, através de um impulso fiscal. Vamos lembrar que a gente segue observando o governo gastar mais do que arrecada, apesar de bater recordes de arrecadação. Então ele segue gastando mais. E parte desse gasto está indo diretamente para a mão das pessoas, que a gente pode olhar, por exemplo, na concessão de Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Veja aqui nesse gráfico que após a vitória do Lula, o número aumentou bastante. Você teve queda de desemprego, ele está acontecendo. Só que mesmo assim, esse cara que está empregado, ele pode estar ganhando o benefício. Então ele tem mais dinheiro para consumir. Isso no primeiro momento parece ser muito bom, mas é aquilo, é sustentável ou não? Porque o aumento de PIB baseado em gasto do governo, ele tem seus problemas. No entanto, o ponto aqui é olhar que a atividade econômica, ela não está num patamar ruim a ponto de você pensar se eu elevar a Selic, eu vou causar uma recessão. Pelo contrário. E aí chegamos no último ponto que é o das contas públicas. A gente tem que lembrar que no Brasil nós temos aquele tripé macroeconômico, com metas de inflação, responsabilidade fiscal e o câmbio flutuante. E dentro desse tripé, a gente está com um problema na responsabilidade fiscal, porque seguimos gastando muito mais do que arrecadamos. E se você gasta mais do que arrecada, essa diferença vai ter que vir de algum lugar. Ela vai virar dívida que a gente vai ter que emitir para que o mercado, os investidores comprem e topem financiar o Brasil. Só que quanto maior essa dívida, o esperado é que os investidores olhem e falem olha, ou você me dá mais juros ou não vou te financiar, porque você está ficando cada vez mais arriscado. E aí por isso é natural que um país que deve mais tenha que pagar mais juros. E aí vamos lembrar o seguinte, eu discordo, acho que a Selic tem que cair para que a gente possa se financiar um custo mais baixo. A Selic tem uma relevância na parte da dívida pública, porque mais ou menos 45% da dívida é atrelada à Selic. Então ela sobe, a gente gasta mais. Se ela cai, a gente gasta menos com pagamento de juros. Só que há todo o restante dos títulos públicos que não são ligados à Selic. Então se você derruba a Selic na canetada, como já tentaram fazer aqui no Brasil, o que acontece com os outros títulos, principalmente aqueles de vencimento mais longo, é que as taxas sobem muito. E pode ter muita gente que não vai querer mais comprar tesouro Selic, simplesmente vai querer vender os títulos para investir em outra coisa. Na pandemia, a gente passou por esse problema. Selic em 2%, muita gente já não queria mais aqueles títulos. Começou a vender para fazer outras coisas, tirar dinheiro do país, o dólar disparou. Então o Banco Central não tem controle absoluto sobre o que acontece com os títulos da dívida pública, sobre a economia, muito longe disso. O que ele tem que fazer é simplesmente olhar para esses fatores e chegar a uma decisão. E é bem verdade que essa decisão da política monetária impacta também na política fiscal. E essa é uma grande briga que o Lula tem com a gestão do Roberto Campos Neto. Por quê? Se você pega o nosso déficit, você tem o primário, que é a diferença entre a arrecadação e os gastos do governo. E esse déficit está em R$257 bilhões, o que corresponde a 2,3% do PIB. Só que esse é somente o primário. Quando você vai para o nominal e você soma os juros da dívida, aí você acrescenta mais R$869,8 bilhões, pegando o resultado nos últimos 12 meses. E aí, no somatório dos dois, a gente chega naquele déficit de 12 meses de R$1,1 trilhão. Ou seja, boa parte do déficit se dá por conta dos juros. E aí, quando você decide aumentar esses juros para controlar a inflação, o que acaba também dando uma controlada no câmbio, com juros aumentando aqui e lá fora caindo. E que você enxerga que isso não vai atrapalhar a atividade econômica, pelo menos não muito porque ela segue pujante, na parte das contas públicas a história já é diferente. Porque apesar de ter que aumentar juros por conta da irresponsabilidade fiscal das contas públicas que estão sendo mal geridas, ao aumentar os juros você cria esse problema de que agora os juros serão maiores. A gente costuma chamar isso no mercado de dominância fiscal. É um cenário onde o fiscal está tão ruim que ele acaba dominando e faz com que a política monetária possa perder a sua eficácia. Porque você aumenta os juros para deixar o país mais seguro, capaz de atrair mais investimento e na verdade a dívida pública é tão grande e tão indexada essa Selic que ao aumentar os juros você aumenta o déficit e cria esse ciclo vicioso do qual é a mais difícil a economia sair. Como que ela pode sair disso? Simplesmente parando de ter déficit. Porque esse déficit vira nova dívida. Se realmente o governo tivesse conseguido cumprir aquela meta de déficit zero a situação poderia ser diferente. Mas isso não aconteceu. E quanto aos seus investimentos? No que isso afeta? Obviamente se você tem dinheiro lá num CDB de liquidez diária, num Tesouro Selic você vai estar ganhando mais agora. Para a parte de renda variável nós teremos consequências também. É bem verdade que a taxa que mais importa não é essa taxa curta que pode mudar a cada 45 dias. São as taxas de juros de longo prazo. Mas sim, tem investimentos afetados. Você pega lá no mundo dos fundos imobiliários, os FIIs de papel. Você tem muito FII que é indexado ao CDI. Selic sobe, o CDI sobe também. Então esse FII vai estar pagando mais. Você tem empresas na Bolsa que tem dívida também ligada ao CDI. Se a Selic sobe o CDI e sobe também essa empresa vai gastar mais serviço da dívida então vai sobrar menos dinheiro no lucro líquido. Mas o que a gente pode falar de forma geral é que subida de juros não é positiva para a Bolsa de Valores. Apesar de uma ou outra empresa acabar colhendo benefício aqui eu citei o exemplo dos FIIs de papel ligados à Selic. Então se a queda de juros era uma boa notícia para você que investe em renda variável no Brasil a subida ela acaba sendo uma má notícia. E aí fica o convite para você que aprender mais sobre isso a como construir uma carteira e consiga se comportar bem em diferentes cenários porque o cenário sempre está mudando. Gente, é muito difícil prever com antecedência qual será o destino. Basta novamente lembrar das previsões feitas no começo do ano. Fico o convite para que você faça parte da próxima turma do Viver de Renda na turma 27 que vai abrir no dia 14 de outubro mas já é possível se inscrever antes você pode entrar na lista de pré-matrícula uma pessoa da minha equipe entrará em contato com você para saber se você quer adiantar a sua inscrição até porque serão vagas limitadas somente 1.200 e aí quem entra antes também tem dois benefícios. O primeiro deles é ganhar acesso às gravações do meu Clube do Livro que eu fiz lá atrás com uma lista de 13 livros bem interessantes tem livros muito antigos Trilogia Tebana do Sófocles tem estoicismo tem obra do Sêneca tem Meditações do Marco Aurélio tem livros mais contemporâneos do Taleb do Jared Diamond que é o Armas de Hermes e Aço que eu acho uma obra-prima o mais fraco da lista aqui é o Aralho se eu pudesse voltar no tempo eu teria mudado esse livro dele mas está lá gravado você pode assistir e o outro é o ingresso para o fim day que é o evento presencial que a gente vai fazer para 30 mil pessoas quem entra antes consegue pegar o seu ingresso e está presente no evento que será no dia 19 e sobre o fim day novamente eu lembro que o livro vai ser vendido primeiro lá eu já combinei com a equipe que eu vou autografar mil livros que estarão no bolo lá para ser vendidos então talvez você consiga pegar um livro com autógrafo porque 30 mil pessoas lá não tem como autografar de todo mundo iria demorar 12 horas para isso e vai ser um evento bem bacana com a presença do Paulo Guedes Guilherme Bechimol Cris Junqueira o pessoal aqui do Grupo Primo vai ser muito interessante então é isso pessoal eu fico por aqui espero que tenham gostado do vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima